Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Sempre contei as histórias contidas nos Vedas, mas para entender bem o conceito e a visão científica da formação daquele povo que vive e que vivia onde chamamos de Índia, irei comentar rapidamente sobre alguns fatores que podem ser relevantes para aquele que quer se aprofundar nesse assunto. Foi no início do século XX que os pesquisadores formaram uma opinião sobre a formação das Índias. Especialmente quando descobriram os alicerces de uma cidade que deram o nome de Mohanjudaro e uma irmã dela, chamado Harappa. Chamada por pesquisadores de capitais gêmeas, da civilização do Vale do Indo. Foram provavelmente as primeiras cidades planejadas do mundo. Imensas em tamanho para a época, cada uma cobria cerca de 2 km² e abrigava uma população de 30 mil pessoas. Embora estejam situadas a cerca de 600 km de distância, ambas as cidades obedeceram um planejamento praticamente idêntico, que sugere um estado centralizado e uma organização civil local. Cada cidade tinha uma cidadela importante e muito fortificada às margens de uma cidade mais baixa. Existia um bairro residencial organizado no padrão de grade, que estava situada a leste da cidadela. Após a descoberta dessas duas cidades, houve também menção às cidades menores, que foram escavadas na região onde hoje fica Gundjarat. Mas o que havia nessas cidades que fosse especial? Bem, em primeiro lugar, essas cidades foram formadas há 2.500 anos antes da era comum. E pesquisadores descobriram que nessas cidades havia uma elaborada rede de amenidades cívicas e sistema de saneamento. Na verdade, disseram que essas cidades, para a sua época, eram as mais limpas e higiênicas. Pela formação das casas e pelos alicerces alideixados, concluíram que a higiene pessoal para esse povo era muito importante. Havia preocupação de como fazer tijolo, vasos de cerâmica, também diversos carimbos e ainda assim a cidade continha uma escrita. Embora já existia a Mesopotâmia, essas cidades eram muito mais avançadas do que esta. Inclusive, faziam comércio entre elas. Encontraram também muitas estatuetas de terracota, peças de bronze. E tudo indica que essa cidade era altamente avançada. A escrita permanece até os dias atuais indecifrada. Mas também não existe conhecimento de como essas civilizações chegaram ao fim. E surgiu uma teoria que a Índia foi invadida por povos vindos da Europa. Que nós podemos chamar de um mito da invasão ariana. Essa teoria postulada que o norte da Índia era originalmente habitado pelos dravidianos de pele escura. Que podem ter formado a civilização do vale do rio Indo. E que por volta de 1500 antes da era comum, invasores de pele clara, conhecidos como arianos, empurraram os dravidianos para o sul. Disse que esses invasores vieram da região da antiga Pérsia. Alguns se dirigiram para o oeste e outros para o leste. Essa teoria explicaria algumas das similaridades entre o conteúdo dos Vedas e a religião zoroastrista da antiga Pérsia. E contra essa teoria desenvolvida a partir da obra do linguista chamado Max Miller. Existe uma total falta de qualquer tradição ou histórias que descrevam essa invasão. Segundo a teoria da invasão, a literatura védica teria começado de uma tradição oral inicialmente desenvolvida fora da Índia. Ou melhor, na Europa. A verdade é que foram escritores dos Vedas chamados arianos que se estabeleceram no vale do Indo. E eram nativos da Índia há muitos milênios. Existem muitas histórias nos Vedas que corroboram esse argumento. E Max Miller ignorou totalmente isso. Muitas vezes porque existia uma consciência do eurocentrismo no qual tudo surgia na Europa. E de certa forma, como eles poderiam considerar que os indianos tiveram a engenhosidade de criar uma literatura tão vasta como os Vedas? A palavra ariano aqui significa uma pessoa que pode ter crescimento. Um crescimento pessoal. E não ariano que são pessoas de pele clara. Na verdade, muitas faculdades dizem que existe uma linguagem chamada Indo-Europeia. Que seria uma linguagem muito mais antiga do que o sânscrito. Linguistas como Feurstein e Frawley acham que essa teoria da invasão europeia à Índia como uma especulação acadêmica. E aí Se inscreva no canal.